Alô, alô, Teresina! Alô, Piauí! Nós estivemos aqui um ano atrás, cara, aqui no Centro de Ginástica Olímpico de Teresina. Tá certo? Estamos com a Andressa Evelyn, tá certo? Que é professora de ginástica, mas também faz um pouco de tudo. E a Yara Vaz, que já é pioneira numa modalidade que já é pré-olímpica. Pô, a gente ficou muito feliz de poder conversar com essas duas feras do esporte e poder fazer com que essa modalidade cresça mais ainda. Vou começar com ela, viu, Andressa? Vou começar com a Yara Vaz, que já vem fazendo um trabalho bem consistente em Teresina. E saber que essa modalidade já é pré-olímpica, eu acho que é um sonho. É um sonho pra você, né, Yara? Sim. Acompanhar desde 2009. Na realidade, eu fiz a capacitação de polidense com a pioneira do Brasil. Fui a pioneira do Piauí e a gente foi, ao longo do tempo, vendo o crescimento da modalidade, a aceitação, a evolução, ter se tornado esporte em todo esse processo e hoje é pré-olímpico. Muito bem. Pedir licença à Yara, né, tava falando de poli, agora vamos falar de ginástica com a professora Andressa Evelyn. Andressa, como é que você trabalha, né, o eu dessas pessoas? Porque muitas vezes as pessoas acham que não conseguem, né, por isso, por aquilo. Como é que você chama essas pessoas pra praticar essa modalidade? A ginástica artística, assim como qualquer outro esporte hoje, é superação. A criança chega, a criança ou o adulto chega no nosso espaço, muitas vezes não sabe fazer os movimentos e aí devagarzinho, de pouquinho em pouquinho em cada aula a gente vai trabalhando a questão da superação, sair daqui totalmente transformado, totalmente se sentindo livre, se sentindo empoderado por estar conseguindo fazer os movimentos. Professora, a partir de que idade a mãe, o pai, a família já pode trazer a criança pra começar a se inserir dentro do esporte? A partir de quatro aninhos e eu digo mais, quanto mais novinha, mais novinha o melhor. Como é que você se sente sendo inspiração? Eu sou muito grata e acordo agradecendo a Deus, durmo agradecendo a Deus pelo meu projeto. Que deu certo. Inspirar pessoas, porque eu sempre falo que eu encontrei o meu propósito, até nas redes sociais, quem tiver curiosidade de conhecer, arroba iarabais.the, incentiva as pessoas a encontrar o seu propósito, porque o propósito é você trabalhar com prazer e impactar vidas. E eu acho que, graças a Deus, eu encontrei o meu e sou muito feliz no que eu faço. E principalmente de ter esse retorno, ter esse feedback das pessoas, de ter suas vidas transformadas, do quanto que o esporte, tanto o pole quanto a ginástica, vem mudando a vida delas e não tem preço. Eu senti que você tem uma admiração incrível, né? Quando a gente tá falando, você fica assim, os olhos ficam pulsando. Isso também é válido? Isso engrandece o ambiente, se torna mais familiar? Com certeza. Hoje a Iara não é só a minha sócia, ela é minha fonte de inspiração. Uau, que massa! Sim, quando criança eu quis praticar a ginástica, mas não tinha no Piauí. Não existia um centro, não tinha um local que eu pudesse encontrar a ginástica artística, a ginástica rítmica em Teresina. E aí ela sonhou com isso, ela foi corajosa, porque era algo que não tinha no mercado de trabalho. Então ela foi buscar conhecimento, deu a cara a tapa, porque uma coisa que era nova no mercado podia dar muito certo, como podia também dar muito errado. E hoje eu sou grata, porque não só trabalho com algo que eu sempre quis fazer, como também eu sei que eu estou realizando o sonho, eu sou que estou abrindo portas para muitas crianças e eu devo isso muito a elas. Bom, que legal. Sou muito grata. Que legal. Isso chama-se gratidão, né? A gratidão, ela é muito importante no ser humano, porque a gente vê o lado forte e o lado frágil das pessoas. Então isso faz com que o ambiente se torne um ambiente muito familiar, de muito carinho e de muito respeito. Eu queria encerrar a nossa entrevista perguntando para você, quem da ginástica olímpica, esporte, você se inspira? Olha, tem muitas. Dá exemplo de duas. Tem muitas, mas hoje eu poderia citar a Daiane do Santos, porque no ano retrasado a gente fez um evento, então eu pude conviver com ela. Oh, que legal. A Daiane inspirou muita, muita gente hoje no esporte e hoje ela tem a Rebeca Andrade, não poderia deixar de citar a Rebeca Andrade, mas digo que a Daiane do Santos é a minha grande inspiração na ginástica. A Rebeca vem ultimamente sendo a queridinha do Brasil, né? E vem conquistando várias medalhas de ouro, várias colocações, isso é muito importante para a gente. Hoje em dia se você chegar e perguntar para uma criança, quem você se inspira, todas vão dizer Rebeca Andrade. É uma representatividade muito grande. E eu soube até que a Rebeca se inspirava na Daiane. Tem até uma entrevista que ela está sendo entrevistada, a Daiane está sendo entrevistada e a Rebeca Andrade está pequenininha treinando. Isso é muito incrível. Bacana, eu queria que você convidasse as pessoas, pais, trouxessem seus filhos para começar num esporte, seja ele qual for, para sair da ociosidade e quem sabe, de repente, ser uma Daiane, ser uma Rebeca. Eu queria que você convidasse e como as pessoas fazem para participar aqui no Centro Olímpico, Ginástica Olímpico de Teresina. Bom, se você tem vontade de se exercitar, de fazer uma atividade que não é rotineira, de fazer uma atividade que você vai poder se superar a cada dia, eu convido você a vir no Centro de Ginástica Olímpico de Teresina. Aqui tem equilíbrio, aqui tem coordenação motora, aqui tem resistência, aqui tem flexibilidade, tem força e tem superação, tem família. Aqui você vai se superar a cada dia mais e quem sabe estará representando o nosso estado futuramente nas Olimpíadas, quem sabe. Obrigado. Eu que agradeço. Complementar, falar que a gente fica aqui no Parque Meus Filhos, na Raul Lopes, quem quiser seguir a gente nas redes sociais é arroba cgo teresina, nossa primeira aula é grátis, a gente está aberto, de portas abertas para todo mundo vir aqui e nos conhecer. Fora o polidense, você tinha uma outra paixão na vida? Era a ginástica e eu estou conseguindo realizar agora. Como a Andressa comentou, era meu sonho de criança também, eu acho que a maioria das crianças ou deseja, ser bailarina ou ginasta e as Olimpíadas sempre estão aí na televisão nos inspirando, a gente fica lá com os olhos brilhando, porque é muito lindo de ver, muito lindo. Era meu sonho também de criança ser ginasta e por isso o meu primeiro contato foi com o polidense, mas depois de formado em educação física, eu decidi que ia resgatar esse meu desejo, esse meu sonho e realizá-lo. Aí foi quando eu passei um tempo fora, fiz todo o treinamento, a capacitação e voltei, abri no centro de ginástica. E coloquei o pole dentro do centro, porque o pole é pré-olímpico, então tem tudo a ver, daqui uns dias a gente vai estar nas Olimpíadas também. E eu consegui realizar, e como vocês colocaram também, tem muita gente que já está na idade adulta e fala, ai meu sonho de criança, você ainda pode realizar, então não se limite, como eu falei, busque fazer a modalidade, se você tem vontade de fazer ginástica artística, ainda pode fazer, a gente tem um centro de ginástica, a gente recebe de crianças a partir de 4 anos até a idade adulta. Cara, você não sabe o privilégio, a honra da gente voltar, tá certo, ao centro ginástico olímpico aqui de Teresina, tá, e encontrar a professora Yara Vaz, que é, sabe, uma espécie de guia, né, no pole dance, e a professora Andressa Evelyn, tá certo, que também é muito forte na ginástica olímpica. A gente fica muito feliz de poder contar um pouquinho só dessa história de gigante, história de grandes mulheres profissionais, afinal de contas nós estamos no mês de maio, né, o mês das mães, o mês das noivas, o mês das mulheres, e a gente deseja a todas vocês muita paz, muita saúde, que nós, homens, reconheçamos, tá certo, o valor, muito valor, que as mulheres têm, e que a gente pare de maltratar as mulheres, é de uma forma geral, em palavras, né, fisicamente, e isso é importante para que a gente possa ter um mundo melhor, para que a gente possa ter pessoas melhores, e é sempre assim, mulher é sempre o centro das atenções, em qualquer parte que ela esteja. Tem uma história bacana e você quer contar para nós? Liga para mim, 3133-3377, a próxima edição eu posso estar com você, tá certo, na sua rua, na sua casa, na vila, na favela, onde tem arte, música, dança, esporte, teatro, o Criatividade, pode ter certeza, vai estar com você. Muito obrigado, professoriado. Gratidão, só gratidão. Obrigado, professora Evelyn. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Opa, Criatividade! Obrigada, professora Evelyn.